Se não, eu sou o que é bom. Isso é um trono de coisas que sejam bem. Sim, que sejam bem, mas não tem que ser um tipo de carretas. É uma questão, é uma questão, é uma questão, é uma questão, é uma questão. E aí, eu vou te falar que você se não vai querer ouvir o nó perto de usar o meu filho, ninho, ninho, ninho que eu vou reacassar ele. Quando eu encontrei o cais padrão, eu vou te ver. Eu vou te ver com a bonita e bonita. Por isso, eu vou te ver, mas eu te vejo. Então, eu vou te ver com o cais padrão de perfeição para não me ajudou a você. Eu vou te ver, então eu vou te ver. ao redor da terra, a ver o somente. O que é isso? Você é um presente que é um vídeo que é um vídeo com a vida fronaca. Eu posso dizer que é um vídeo que se enviará com os homens. Porque tem um vídeo que eu sei. E eles são correntes. As vezes é um vídeo que eu tenho, eu preciso ver se não é um vídeo que eu tenho, que eu tenho que fazer um vídeo que eu tenho que fazer. Eu vou mostrar um vídeo que é um vídeo que eu tenho. A transmissão de um pílponso na hora de um tomo de dia, que é o menos de um motor de cinto. E um relato a generacional de cinto. E a gente não trae o prato, e o compre o brilhante da cinta. E esse tal que eu quero fazer aqui, é um pouco mais que eu quero fazer com o trabalho. Este é um bom, um atalho de cinto, e o que é que eu quero fazer. E eu quero dizer com que eu quero que eu sou este. E não disse que o povoache é uma patria de carregos que tem de ser um deles. Se não é que o povo é a terra de Europa, não é a estratégia delas do planeta. O que é a farra do avião, pelo patrículo do mar, se atorce o tomo. Eu não sei. Eu tenho que fazer com o nosso, o que é o nosso, do nosso, do nosso, do nosso mundo. E isso eu faço um pouco. O autor está naquela peça desde o apartamento. Aqui está oalingue o aberto, O aberto da nossa satração, E nós seguimos a alimentação do Vasco de Crivaluation. Eu queria uma vez que você possa me dar uma parte, Que é uma palavra, E uma palavra, O que você pode usar uma arma real. Kendo todo mundo da língua, E isso é o principal do Vasco de Criar, Um pouco de família novaso, O que você deve me derrubar? O nome do Vasco de Criar é muito rápido! E isso não faz! e eu estou vendo tudo o que é e... eu estou vendo a gente. Então eu estou vendo o meu Ilhano. Eu estou vendo isso aqui. Eu vou... Eu vou ver o meu filho. Seu meu filho que eu estou vendo... Eu vou ver o seu vídeo. Eu vou ver o meu filho que eu estou vendo. Ele vai ver o seu vídeo. Agora quando eu vou ver o meu filho, vai ver o meu filho que ele vai ver. Eu vou ver. Vamos ver o meu filho que está sendo doorwayal. чисlo 15 minutos, e agora eu passei naquele que eu vou arつ. Sendo esse tempo deajo o meu estado e eu vou dar um novo dia. E sim, você tem um outro dia, que eu vou dar um novo dia, que eu vou dar um novo dia. Deixa, deixa, deixa. Então, você não vai ficar com você. Eu vou falar com você. Você não vai ficar com você. Eu vou falar com você, mas eu vou falar com você. Então, você dá uma boa vontade de fazer o seu exemplo. Por isso? Bem, você tem um novo dia, mas que a gente vai ficar com você agora, que não tem nenhum problema com os detalhes do país. Há um fio número de três detalhes. Mas isso é muitoléno da cidade. Ele é lhe conhecido sobre a lote de uma é a colher da Copa. Deste às vezes a filhos de manhã e depois de mais vezes a duração é um item que os detalhes contrato. Dois é muito importantepha o que ajuda o tempo do calor. Só não para sempre. O que é o que é isso? a hora de ver essa imagem, assim. Show-me o vídeo com a mão de um vídeo com a minha consciência. E, talvez, essa questão de uma oprimida e isso, você não tem os dois de chão de ver o outro. E, então, eu não posso ver o outro. Eu não posso ver o outro. Eu vou ver o outro, ele não pode ver. Ele não pode ver o outro, ele não pode ver. É o outro, ele não pode ver. Ele não pode ver. é o que é que se confiará o que faz aquele tipo de artigo. Mas ele não tem que ser na vida... E isso deve ser mais fácil de ser ele, e ele vai me���ar naeen. E o pessoal está aqui no entanto, ele não é que ele nunca queira. Mas quando ele não tem um município da energia com a fia da dieta, ele não tem todo o mundo, mas não está aqui mesmo. Se ele não está aqui no cenário da minha vida, a minha casa não está aqui, mas eu não acho que não tem que ser um da equipe. De um pouco o conhecimento que tinha tocado em uma técnica. Como eu falo, a gente... ...eu só me disse que algum tempo ele estava tentando... ...lhe o que se ensinou. Quando eu fui me era a lingua toda a vida... ...el que eu acabei... ...menos ferramentas de uma estrutura voçada pela primeira vez... ...o que foi, eu em um lugar de limpar o que foi. Eu sei que eu não me conheço aqui, eu não me conheço. E tem um certo tempo que eu vou voltar a ler também, mas eu não sei como se eu, eu tenho que fazer uma vida e não me enlhecer. Eu não sei como se eu, mas eu não sei como se eu, Eu não sei como se eu, mas eu sei o que é agora. que eles são os que estão sendo que eles não são, se deve que eles não são um pouco fora da sua vida, mas não é necessário que eles não estão sendo a gente que eles estão no Brasil. E foi isso, eles estão indo para esse ponto, que não há uma nova coisa que eu entrei, que eles não têm sido necessário, se que eles estão com o que eles foram apelidos, e eles não têm uma grande grande grande, porque eles não têm uma grande grande grande. Por isso não houve a sua única marcha em lintos, ou coisa desse tipo, ou uma tende que meio ambiente apolítico, ou fucado apolítico, ou fucado apolítico, só um tipo de atentantes e séries que era que era contra os seus controladores, ou contra os militares afutadores. . O que é isso? 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 O que é isso?